Sabe quem desfila bem, não? Fernando, 99 anos de idade. E dá um banho nós dois. Me diz uma coisa, como é que você se imagina com 99 anos? Ah, eu quero estar fortão, eu quero ser o véio da lancha, já te falei. Então é bom você já mudar o estilo de vida, hein? Eu quero ser o véio da lancha com 99. Fernando, a gente vai conhecer hoje um vovô que está ganhando as redes sociais pelo trabalho como modelo. Walter Ortman, ele está no Guinness Book com uma pessoa com mais tempo de trabalho em uma mesma empresa em todo o mundo e além disso, ele desfila também. O cara que trabalha na mesma empresa por mais tempo no mundo. No mundo. E aí agora, não bastasse estar no livro dos recordes, ele falou, ah, vou desfilar, vou ser modelo. E sabe onde é que ele foi destaque, Marista? Na São Paulo Fashion Week. Sou na São Paulo. Agora, Fernando, sabe quem já conheceu ele pessoalmente? Sibeli. A Sibeli Favre, inclusive, conheceu ele. Tem uma história muito legal. Olha só, dela foi lá, conheceu ele de perto, tudo. E ela falou, Maria, eu conheço esse vovô, mostra a minha foto lá. Eu vou estar de férias, mas mostra a minha foto. E olha só, ele é demais o seu Walter. E a gente tem uma reportagem muito especial para contar. É claro que a gente tinha que encontrar esse cara. Claro. A gente quer saber os segredos, né, Maristela? Eu para ser modelo. E você para trabalhar por mais tempo na mesma empresa. Rodou! Vai, vovô modelo! Quantas histórias podem ser construídas em quase um século de vida? Walter Ortmann mostra aqui muitas. Ele já foi destaque várias vezes. Na trajetória já entrou até para o Guinness Book. Mas ele não parou por aí. Nesse mês, com 99 anos, ele trabalhou como modelo no São Paulo Fashion Week, como principal personagem do desfile virtual. Ronaldo Fraga foi o responsável pela coleção, que tem como objetivo mostrar a riqueza de detalhes das peças feitas com o tecido de jacar. Foram muitas pessoas envolvidas nesse projeto, que contou com 15 modelos profissionais e mais 40 convidados colaboradores da fábrica, que desfilaram juntos. Uma contribuição do mundo da moda para a indústria têxtil de todo o país. O jacar, ele se caracteriza por formar os desenhos e as texturas no tecido com o fio tinto. Isso quer dizer que ele usa de técnicas de entrelaçamentos de fios diferentes. Podemos chamar assim de sarjas, setins, tafetas e diversos tipos de entrelaçamento no tecido que vão formar a textura e dar essa riqueza dos detalhes no desenho. Então, é um mercado que ainda é pequeno no Brasil, mas que nós estamos investindo e começando a trabalhar para proporcionar isso também para o mercado da moda. Hoje, a moda é importantíssima. Por causa disso, a gente tem que acompanhar todo o movimento da moda. E eu, como comecei vendas, que faz parte da moda, tem que acompanhar tudo também. Inclusive, fazer de modelo, como aconteceu comigo essa semana. Quanto tempo você já trabalhou em uma mesma empresa? Ou em quantas empresas você já trabalhou? O seu Walter ficou conhecido nacionalmente em 2018 por ser um funcionário com o maior tempo de atividade em uma mesma empresa. Em 17 de janeiro de 1938, que ele assinou a primeira e única ficha admissional. Hoje, já são 83 anos de profissão. E foi com 15 anos que o seu Walter começou a jornada na empresa, com o cargo de auxiliar de expedição. Depois passou para a Office Boy e depois foi para a área comercial, onde atua como gerente comercial até hoje. Todos os dias, ele controla o que entra e o que sai de pedidos. Controla também as datas. Essas, ele nem precisa notar. Sabe tudo de cabeça. Seu Walter também acompanha a evolução da tecnologia e do mundo da moda. Há 22 anos, ele tirou um rim, mas a saúde nunca foi problema. Acorda cedo, faz exercícios e vem de carro depois para fazer o que mais gosta, trabalhar. Aposentado desde 1978, o seu Walter não pretende parar. Eu sempre gostei do que eu faço. E para ter essa saúde, você tem que controlar também o seu corpo. Você tem que cuidar de não tomar refrigerantes, Coca-Cola, as coisas que fazem mal ao corpo. Agora, muitas vezes, com uma pequena dor de cabeça, muitos já não vão mais trabalhar. Mas isso, se vai ao trabalho, isso passa. Isso, às vezes, é só um problema pequeno. Isso não pode, logo, fazer como doença. Inspiração de longevidade e dedicação para os jovens, adultos e, principalmente, para quem trabalha diretamente com ele. O seu Walter é uma pessoa única, ele é inspirador para a gente, para todos nós, para todos os colegas de trabalho. Ele é admirável, é uma fonte de amor. A gente vê o amor que ele tem pelo trabalho e o quanto ele é resiliente. Porque, assim, é um senhor de 99 anos e que está atento às novidades e se molda às novidades. Tanto que ele foi um modelo desse desfile, foi a peça principal, o modelo principal. E foi incrível, assim. Ele encarou a personagem e foi lindamente. Seu Walter é exemplo inspirador. Ele mostra que a idade não é sinônimo de comodidade e que, com 99 anos, a pessoa pode, sim, evoluir e se descobrir. Eu penso que amanhã é mais um dia que vai nascer, que vamos acordar, vamos trabalhar. Não pense no futuro. Ninguém pode saber hoje como vai ser amanhã. A vida é tão curta, nós somos só aqui de passageiros, passagem. Não pense em quanto eu vou parar. Vou trabalhar enquanto eu posso andar, eu estou aqui.